MÚSICA F hierro F её Boa! 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 Muito forte! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Eu posso estar começando entre os onze, mas pode ter certeza que eu estou aqui torcendo para me ajudar se tivesse que entrar com essa pedra aqui pendurada na entrada. Sabe por que? A minha vontade de vencer está muito mais do que estar jogando. Eu quero vencer na vida! Eu quero levar felicidade para minha família! Eu quero abraçar os meus sobrinhos e falar assim, oh! O seu tio é um vencedor! Porque ele não desistiu! Ele não parou quando estava cansado quando alguém trairou com ele, porque alguém fez sacanagem! Mas sabe por que? Eu sou homem! Se espere em mim! Então, hoje, cada um de vocês entrando em hoje com vontade, com garra, para honrar o mundo da sua família, para fazer aquilo que você sempre sonhou, que é ser feliz! em mim é cumprindo o dia para a minha família. Só que pesaura! É 2 péisальное – Nu, professora! Comvel, Erik, correde aí! Comvel, Camden, ven! iberal,inander Cybermythry! Comvel? Qual a sua família? Comvel, Mat Paula? Comvel, Mat Paula? Comvel, Mat Paula? Comvel, Mat Paula, atte Spot Bürg Нath criouasse. Música Posso sair com um dever cumprido de mais uma vitória, mais um resultado favorável, sabemos que nós tivemos erros e acertos, mas vamos valorizar pra caramba, valoriza a vitória, valoriza com a família de vocês, vamos descansar, sabe o que tem mais, dentro da nossa casa, vamos impor o nosso ritmo, vamos impor aquilo que o Goiânio falou no início, a vontade, a vontade de vencer, condições, não adivinem que caso que a gente vai lá na terra ou na rua, não sei, muitos de nós que fizemos isso, Então vamos valorizar, um pelo outro, ninguém querendo ser mais do que ninguém, porque no final um jogo vai ser o destaque o Ligeiro, outro vai ser o Giva, outro vai ser o Rebson, todos nós temos um dever como outro companheiro, e cada um de nós um dia vai ser o destaque, outro dia menos, mas vai ser sempre importante pra equipe, pra o grupo, pra o conjunto, que lá no final nós podemos almejar o nosso objetivo, subimos mais um degrau, vamos valorizar tudo isso que está acontecendo aqui, gente descansa, em menos de 60 horas a gente já tem outro desafio, descansa, descansa, vai valer a pena cada noite descansar, vamos invadiar, no começo da pré-temporada assim, nós combinamos uma coisa que é nosso princípio de jogo, pressão, compactação e velocidade, não foi? Nós jogamos com o do Guarani, que é um equipe forte na nossa série, que fizeram, mesmo com uma vitória tranquila que tiveram, o cara fizeram três substituições para continuar contra a nossa, porque é nosso gol, o primeiro tempo que nós fizemos, foi um pecado, dentro desse nosso princípio, não demos chance, tivemos várias oportunidades, fizemos dois gols, aquela é, né, vamos criar uma identidade, vamos criar, está criando, dentro dos princípios está criando, um pecado, descansar, o próximo jogo é em casa, dentro dos princípios vamos jogar pra cima, vamos buscar mais uma vitória, vamos curtir essa vitória, descansar e vamos pra hoje, parabéns pelo jogo. Hoje, graças a Deus, conseguimos, uma excelente partida, podemos, acho que o primeiro tempo é um pecado, mas, pode, conseguimos impor nosso ritmo, e, não conseguimos fazer o resultado, acho que o segundo tempo, acho que esperamos um pouco mais também, a gente não podia sair, sabemos da qualidades do Guarani, e, não é que, com certeza, não vai ficar pela ação, e, então, a gente esperou, sofremos um pouco ali no final, mas, o mais importante, foi que a vitória, a vitória, a vitória veio. E, meu gol, acho que, com o Alberto, vem sempre com o gol, chegar dentro, vai lá, tipo, não tratar aquele, assim, aparecendo a vida da área, mas não sobrou ali, e, por fim, fazer o gol, Voilà, 아� tenirne, vou fazer igualdade. Bango, あro. Rolp. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.